Salve a malandragem, salve todos os malandros da Umbanda, salve o grandioso malandro Zé Pretinho. Malandro, malandro, malandro Zé Pretinho, malandro, malandro Zé Pretinho, malandro Zé Pretinho, não dorme, malandro Zé Pretinho, trabalha, malandro Zé Pretinho, não dorme, malandro Zé Pretinho, trabalha. Pode ser no morro, pode ser na Lapa Ou em qualquer lugar Pode ser no morro, pode ser na Lapa Ou em qualquer lugar Sou bom camarada E é só me chamar Se você precisar Vou jogar as cartas Vou ganhar o jogo Malandro, se quiser apostar Sou um bom boêmio De uma palavra só Malandro, quer malandro Tem palavra Salve a malandragem Salve o meu padrinho Salve seu Zé Pilinta Traz uma cerveja Dá o que eu fuma Malandro, Zé Pretinho vai girar Malandro, malandro Zé Pretinho vai girar Malandro, malandro Zé Pretinho, malandro Zé Pretinho, malandro Malandro, malandro Zé Pretinho, não dorme Malandro Zé Pretinho, trabalha Malandro Zé Pretinho, não dorme Malandro Zé Pretinho, trabalha Malandro Zé Pretinho, trabalha Malandro Zé Pretinho, trabalha Se precisar, vou jogar as cartas, vou ganhar o jogo, se quiser apostar, sou um bom boêmio, de uma palavra só, Malandro quer, malandro tem palavra, salve a malandragem, salve o meu padrinho, salve seu Zé Pilinca, Traz uma cerveja, dá o que eu fuma, malandro Zé Pretinho vai girar, ele vai girar, ele vai girar, Malandro Zé Pretinho vai girar. Que Oxalá te abençoe e muito Axé.